de café foram furtadas de uma fazenda no bairro, onde que é? Bairro Moraes, isso na cidade de Machado, Guto Moreira, tá ao vivo, cadê o Guto? Ô Guto, olha, eu vou dizer um negócio, o homem lá da roça, esse rala, você sabe muito bem, esse trabalha 24 horas e ainda é sacaneado com o dinheiro que ele suou pra poder ter esse café lá, viu Guto? Exatamente, Ademir, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Alterosa Ler, nós que sempre estamos indo até as propriedades, né, por conta aí do café com TV, fazendo reportagens, acompanhando a vida difícil do produtor rural, dessa vez mais um crime, dessa vez como você mesmo disse, no bairro Rurais, no bairro Rural Moraes, perdão, em Machado. Segundo a Polícia Militar, foram levadas 40 sacas de café e a polícia ainda disse que os criminosos arrombaram o portão, no caso a porteira ali da propriedade e foram direto pro barracão, ou seja, eles já sabiam que havia café guardado ali naquele local. E olha só a audácia dos criminosos, Ademir, eles ainda usaram um trator do proprietário pra poder colocar as sacas de café dentro de duas caminhonetes e daí eles fugiram, só que eles abandonaram o trator às margens da rodovia pra poder não deixar pistas por conta desse crime aí cometido lá no bairro Rural Moraes, em Machado. Até o momento a Polícia Militar ainda não identificou os suspeitos, não há informações se eles já foram detidos, mas é claro, a gente sabe que a polícia faz o rastreamento e daqui a pouquinho esse pessoal aí vai tá atrás das grades, Ademir. Quanto, 40 sacas de café, imagina o valor. O Claudio, quanto tá a saca de café? Hoje o Claudio Flores conhece tudo dessa área e pode nos dar a informação, 40 sacas, quanto foi o prejuízo aí até agora? Dá uma olhada pra mim, só pra você ter noção, né, de um homem que trabalha, de uma família que tá lá na roça o tempo todo, né, o fumo aí foi mais de 50 mil reais, mais de 50 mil reais esse café aí. Agora você imagina você tomar uma bordoada de 50 mil reais o produtor que trabalha, né, que tá com a mão calejada, aquele que rala, mais rala, mais rala, mais rala, 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 rala e toma a bordoada. Aí não dá, não dá. Tô cansado de ver quem é do bem ser explorado, ser roubado, ser sacaneado e ficar por isso mesmo. Aí não dá. Vem comigo. Veja só o flagrante de dois homens.